O que é isso? Se você não quer que eu te avise, tudo bem. Não, 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 não. Tereza, espera. Fala de uma vez. Você sabia que a esperança está com três meses de gravidez? Como? A esperança está grávida? Ué, isso acontece, Rubens. E de três meses? É. Isso significa que... Isso mesmo, né? Esse filho é seu, Rubens. Por que você falou da Aida? Ela está sabendo? Está. Porque ontem ela escutou uma conversa minha com a esperança. Mas eu fiz ela acreditar que esse filho é de outro. Pelo que eu estou vendo, ela acreditou. Tem certeza? Tenho, tenho sim. Porque a Aida tem visto a esperança andando com esse homem. Então é verdade? É verdade que está com outro? Quem é, Tereza? Fala! Não. Eu aqui não vou te contar nada, Rubens. Não, eu não vou falar. Eu não quero que você me leve a mal. Mas... É um médico. Não. Não me diga que é o Mariano, porque esse infeliz está saindo com a minha filha. Toma cuidado com o que você diz. Mariano, não é o que você está pensando. E eu não acho que essa proximidade com a sua filha seja muito conveniente para a sua família. Não acha? Sim. Sim, eu sei. E estou vendo como resolver isso. Mas me fala da esperança e desse homem. Qual é o nome dele? É o doutor Hernan Ledesma. E eu posso garantir que ele ama a esperança. Eu acho que a esperança continua amando você. Mas por que ela não me disse? Eu não entendo. Rubens. E depois você diz que eu que sou a cínica. Olha pra você. Rubens, além de você ter uma esposa e uma outra amante, como você quer que a minha amiga se sinta? Se eu estou aqui é porque eu gosto dela. E eu não quero ver ela sofrer. Na verdade, se eu for falar como advogada, eu poderia dizer que pelo menos essa criança merece uma boa pensão. E também merece crescer com a vida garantida como a sua filha ainda cresceu. Olha, mas é você quem tem que decidir o que vai fazer. Olha, eu não disse nada. Ah, e tem mais. Eu não comentei nem com o Arthur. Ah, eu deveria comentar? Não. Não. Ele não entenderia. Ele não. Ele não ia concordar. E talvez, eu acho que não devia ser tão compreensiva. Mas a esperança até conseguiu me convencer de que você a amou mesmo que por um tempo. Não é? Bom. Eu vou indo. Eu acho que você tem muitas coisas pra pensar. Eu acho que você tem muitas coisas pra pensar.